Nós começamos essa edição do Expresso Direto já trazendo as primeiras informações sobre um suposto atentado que aconteceu contra o presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Pernambuco, que aconteceu no bairro da Madalena. Eu relatei que na hora em que o atentado aconteceu, estávamos praticamente do lado em que o crime aconteceu, porque estávamos trazendo as informações sobre um protesto que fechou parcialmente a Avenida Caxangá. Moradores da região fecharam a via no sentido centro do Recife, para quem ia de ônibus e carro, para protestar, segundo apurações que nós fizemos, sobre uma briga familiar. Todos os integrantes, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, todos os integrantes do protesto seriam da mesma família e eles estavam protestando contra uma briga familiar que teria acontecido, onde um homem teria sido preso injustamente, foi libertado com uma tornozeleira eletrônica e estava sendo impedido de trabalhar, segundo apurações que fizemos, com moradores e com a Polícia Militar. A manifestação começou logo no começo da noite, interditou ali a Avenida Caxangá para com quem vai para o centro do Recife, o outro lado da via para com quem vai, sentido Camarajubi ficou normal. Por volta das 8 horas da noite, a via começou a ser desbloqueada até ser completamente aberta para o fluxo tranquilo de carros. A CTTU, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de Pernambuco acompanharam a manifestação.